Enquanto eu não começo, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Transmissão ao vivo. Boa noite a todos, boa noite pessoal da sala virtual, boa noite pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos. Invocando a proteção divina, damos início a mais uma reunião do Centro de Estudos e Debates Físicos Contáveis. Pessoal, antes de darmos início, eu vou fazer a apresentação do pessoal da mesa e dos nossos assessores jurídicos, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo doutor Benedito. O doutor Benedito é nosso assessor jurídico da área trabalhista e previdenciária. Doutor Benedito, senhor, boa noite e a sua apresentação, por favor. Boa noite, presidente. Você está respeitando qual é a ordem, a puridade? Estou seguindo o alfabeto, estou seguindo o alfabeto. Benedito, o primeiro. Me deixou feliz. Boa noite a todos, ao pessoal que acompanha a mesa, ao pessoal do YouTube. Estamos aqui com muita alegria e disposição para aprender mais do que ensinar. Vamos lá para mais um Centro de Debates e Estudos, Físicos Contáveis. Obrigado, doutor Benedito. Agora eu passo a palavra para o doutor Alberto, que é o nosso assessor jurídico da área societária. Doutor Alberto, a palavra é sua. Desejo boa noite aos companheiros da mesa, ao pessoal que nos acompanha pelo YouTube e que tenhamos uma excelente reunião do Centro de Estudos de Debates e Físicos Contáveis. Que seja um sucesso hoje. Forte abraço a todos. Obrigado, doutor Alberto. Agora eu vou passar a apresentar o pessoal da mesa, tá? O pessoal do YouTube, da sala virtual, para vocês irem acostumando quem que é o pessoal. Então, o meu suplente é o Marcelo Dionísio. A palavra é sua, Marcelo, por favor. Boa noite a todos. Uma noite de muito aprendizado. Espero poder colaborar de alguma forma. Ok? Muito obrigado, Marcelo. Passar agora para o pessoal que são os meus secretários. A Mitsuko, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Faço das palavras do Marcelo as minhas. Boa noite. Obrigado, Mitsuko. Bem sucinto, né? Joia. É para ganhar tempo. Tá certo, tá certo. Obrigado, Mitsuko. Passar agora também para a minha outra secretária, Jô Nascimento. Jô, por favor, a palavra é sua. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. E vamos para mais uma noite de estudo. Sejam todos bem-vindos. Quem estiver pela primeira vez, vós sempre. Boa noite. Obrigado, Jô. Vou passar também agora para o meu outro secretário, o Josimar. Josimar, por favor, a palavra é sua. Boa noite, presidente Márcio. Boa noite a todos aqui da sala virtual. Boa noite a todos que nos acompanham no YouTube. Vamos para mais uma noite, como disse o doutor Benedito, de aprendizado. E a gente aqui aprende mais do que ensina. Vamos lá, presidente. Ok. Muito obrigado, Josimar. e vou passar para o meu outro secretário. Denis, por favor, a sua apresentação. Por favor. Pois não, presidente. Boa noite a todos aí da sala virtual. Boa noite a todos do YouTube. Estamos aqui para mais uma noite que vamos responder questões aí que deixam a gente de cabelo em pé. Ok. Muito obrigado, Denis. E agora a minha vice-presidente, Rosane, por favor, se apresenta, por favor. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos para mais uma noite de muito aprendizado na Casa do Saber Contado. Obrigada, presidente. Ok. Muito obrigado. Pessoal, então, como é de costume, a nossa sempre vice-presidente faz a leitura da manchete e os principais destaques, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Rosane, que acabou de se apresentar, para que ela faça a leitura dos destaques da manchete, dando ênfase naqueles pontos mais importantes da nossa profissão, ok? E outros que quiserem comentar alguns outros pontos da manchete, também podem fazer. Ao final da leitura, quando ela passar a palavra para mim, vou passar para o pessoal, tá bom? Rosane, por favor, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Como todos sabem, no portal do Sindiconte tem as manchetes semanais eletrônicas, onde tem diversos assuntos da esfera estadual, federal, estadual, municipal, e assuntos que são destaques da área contábil. Nós vamos fazer um destaque de alguns assuntos, mas a recomendação é que cada especialista procure os assuntos do seu interesse, porque são diversos assuntos, muito pesquisados, com bastante conteúdo, que agrega sempre muito valor para quem precisa estar acompanhando essas mudanças na legislação, tá? Então, nos assuntos federais, nós destacamos, na página 11 da manchete, a portaria MTP, número 220, de 2 de fevereiro de 2022, que disciplina os procedimentos referentes à comprovação da vida anual dos beneficiários do INSS. Na página 13, a portaria Prez INSS, 1408 de fevereiro, 2 de fevereiro de 2022, que também foi publicada 3 de fevereiro, que disciplina os procedimentos referentes à comprovação da vida anual dos beneficiários do INSS. E a portaria do INSS 1411, de 3 de fevereiro, que foi publicada dia 4 de fevereiro, que dispõe sobre o formulário do PPP e informações prévias à implantação e-mail digital. Bom, nos assuntos federais, nós destacamos esses assuntos. Temos assuntos diversos, aqui na página 67, que fala a respeito da... A Receita Federal derruba o limite para parcelamento de tributos. E a nova versão, que permite o preenchimento da DCTF, referente ao ano de 2022, além de atualizar a tabela de códigos de receitas. Na página 68, esse assunto que eu acabei de falar. Na página 70, fala a respeito dos testes de COVID, que pode ser deduzido no imposto de renda. E depois, se o Claudinei quiser falar alguma coisa a respeito, que ele é o doutor IR. Na página 84, temos as novidades do SST, que foi atualizado o facto de perguntas e respostas do E-Social. Então, assim, como o E-Social dá transtorno para todo mundo, é sempre bom a gente estar dando uma lida nas perguntas e respostas, que as dúvidas de alguns podem ser de muitos. Então, já ajuda bastante no dia disso aqui. Na página 97, tem uma matéria que fala, será que o MEI realmente não precisa de um contador? Vale a pena ler. Vale a pena ler. Nosso entendimento sempre precisa do contador para ajudar. Mas existe esse entendimento um pouco equivocado que não precisa de contador, né, gente? Na página 106, também tem perguntas e respostas a respeito da DIMED, que costuma também ser complicado para nós, né? E na página 111, nós destacamos os cursos, que agora, em fevereiro, tem bastante cursos. dia 11, na sexta-feira, das 9 às 18, de declaração do Imposto de Renda, na fonte, a DIF 2022, com o professor Wagner Mendes. 15 e 16, curso, terça e quarta-feira, das 14 às 18, de analista e assistente fiscal, com o professor Wagner Camilo. dia 16, quarta-feira, das 9 às 18, pontos de atenção e encerramento do Balanço Patrimonial, com o professor Wagner Mendes. Dia 21, segunda-feira, das 9 às 18 horas, lucro presumido avançado, com o professor Lorivaldo Lopes da Silva. Dia 23, na quarta-feira, contabilidade tributária na atividade imobiliária, também com o professor Lorivaldo Lopes da Silva. E dia 25, sexta-feira, das 8 e meia, às 16 e 30, o curso Contabilidade para Mico e Pequenas Empresas, com o professor Adilson Torres. Presidente, eram esses destaques aqui que nós íamos falar hoje. Muito obrigada a todos pela atenção. Ok. Muito obrigado, Rosane. Antes de dar seguimento, eu queria passar a palavra para o doutor Henry, que é o nosso assessor jurídico da área tributária. Doutor Henry, pode fazer sua apresentação, boa noite, por favor? Boa noite, pessoal. Mais uma reunião, mais uma troca aí de informações e de conhecimentos. Uma boa reunião para todo mundo. Obrigado, desculpa o atraso, que eu estava com um problema aqui. e acabei pegando o link do Alberto para entrar. Valeu, obrigado. Ok, ok. Pessoal, da manchete, o que eu queria destacar aqui na sala virtual para vocês, e dar uma ênfase, é com relação à matéria do teste de Covid, que eu achei muito interessante. Até depois o professor Claudinei poderia expor alguma coisa. E outra coisa também que eu achei muito interessante é essa matéria do MEI, se o MEI realmente precisa de um contador. Dá uma lidinha lá, porque o MEI precisa de um contador sim, viu, pessoal? É isso que eu queria destacar. Claudinei, com relação a esse assunto do imposto de renda com a dedução dos testes de Covid, o que você poderia nos ajudar com relação à matéria aí, que ficou excelente? Boa noite a todos. Uma honra estar aqui com vocês. Avisar aí, doutor Benedito, doutor Henrique, que aquele link que existe agora, ele vai valer para o ano todo esse de convidado. Então, não precisa só salvar ele, que eu já salvei numa pastinha os três links dos três dias aí, então não precisa mais ficar esperando e tal. É só pegar esse link e copiar lá que tranquilo. Sobre as deduções... Claudinei, só uma observação, às vezes a idade atrapalha, Claudinei. Ah, entendi. Então, tudo bem, tá bom. Mas os jovens, não nasceu nem cabelo ainda, meu. Isso é retaliação por hoje de manhã. O Alberto foi testemunha aí. Foi, né? Do ocorrido de alguns efeitos aí no período da manhã. Não, e o Alberto, quando ele entrou, ele entrou como Benedito, eu falei, aí depois ele entrou como o Dezis, eu falei, meu Deus do céu. Não, eu só não entrei pelo link que está na pasta, que ele estava me pedindo toda hora, ele estava pedindo para confirmar os meus dados. Eu estou desde um pouquinho antes das sete, e aí eu fui tocar que eu estava pelo Chrome, mas foi o problema de RG. Então, é bom aí para todos... RG atrasar. O convidado é que fique sabendo que esse link já vai valer para o ano todo. Então, com relação a essas despesas, agora, né? Lógico, vai começar a vir muita matéria a respeito, e precisa tomar cuidado porque é dedutível, mas desde que esteja com nota fiscal, seja de um laboratório, né? Ou de uma clínica, ou de um hospital. Então, aquele que a gente tem visto muito por aí, que o pessoal está comprando na farmácia, esse, infelizmente, não é dedutível, tá? E vai ter outras situações também, aí, de algumas decisões que já saíram sobre alguns tipos de rendimento aí, isento. Então, depois a gente vai atualizando isso aí, tá bom? E hoje eu vou fazer um pedido especial aqui, né? E para o pessoal também que está no YouTube. Nós temos um aluno aí que está fazendo mestrando, por sinal, chama Claudinei, e é professor Edgar Cornacione, e ele está fazendo um trabalho, o trabalho dele é a prática, o ensino ligado à prática. Então, assim, ele está fazendo um trabalho sobre isso, a gente já fez até aqui umas duas, uns dois eventos do grupo de FRS sobre esse tema, né? Que a universidade não consegue preparar o profissional para o mercado. Então, esse trabalho é muito interessante, ele já está convocado, inclusive, quando ficar pronto a apresentar no nosso grupo. Então, eu pediria que vocês aí perdessem aí uns minutinhos para responder o questionário, ele vai ser colocado aí no link do YouTube, tá bom? Então, agradeço aí que eles puderem colaborar com essa pesquisa. Muito obrigado. Ok, Claudinei, muito obrigado. Eu também vou destacar mais uma vez o nosso amigo e professor aqui, João Antunes, também tem muito destacado, pessoal, sobre a matéria do MEI, que precisa de um contador. Dá uma lidinha lá, que o mestre João Antunes sempre tem dito para nós aqui, tá bom? Bom, pessoal, dando seguimento ao nosso centro de estudos, o que eu queria destacar hoje à noite também é que vai ter um curso, dia 25 de fevereiro, na Casa do Saber Contábil, aqui no Sindicato dos Contabilistas, das 8h30 às 4h30, que vai fazer um treinamento exclusivo, olha só, pessoal, isso é muito bom, referente às normas brasileiras de contabilidade, essas recentes que saíram, a NBC-TG 1001 e 1002. Muito importante, pessoal, 25 de fevereiro, no período das 8h30 às 4h30, na Casa do Saber Contábil, tá, pessoal? É um curso exclusivo sobre NBC-TG 1001 e 1002, tá, pessoal? Então, por favor, não esqueçam, então, de dar uma entrada lá no nosso site e, se assim quiserem, façam a inscrição nesse curso, que esse curso é muito importante, porque nós vamos ter que adotar essa NBC a partir do ano que vem. Inclusive, já digo aos colegas, se assim desejarem, já façam agora, que vai ficar muito bom para vocês se adaptarem e adequarem a essa nova resolução que nós temos aí do ANBC a partir de 2023. Ok, pessoal? Então, dando continuidade aqui, então, eu vou passar as perguntas. Alguém queria comentar alguma coisa sobre a manchete, pessoal? Bom, então tá ok, então. Pessoal, então nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Então, vocês façam a pergunta no chat, o Denis vai fazer a leitura da pergunta e vai abrir para o consulente fazer a sua pergunta, tá? Aqueles que forem colaborar com as respostas, clica na mãozinha, levanta a mãozinha, eu vou explicar aqui no chat aqui, aí vocês fazem, levanta a mãozinha que tem aqui, eu não sei como é que chama esse negócio no rodapé aqui, eu sei que você aperta aqui, vê um monte de amarelinho. Como é que chama, Denis? Actions. É, reações. Então, tem a carinha, né? A gente tem a carinha. Exatamente. Tá bom, então, pessoal? Então, vamos lá, Denis, já podemos participar. Então, vamos lá para fazer... Alguém queria dar um recado? Então, vamos lá, Denis, vamos partir para as perguntas, então. Vamos lá, presidente, a nossa rodada de questões da noite agora. A primeira questão é a Rose Vila Ruel. É uma questão sobre pessoa física e imóvel rural. Rose, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Tem várias questões aí de cada um aí hoje, hein? Vamos lá, faça a sua pergunta. É... Eu preciso atualizar os dados da pessoa física na Receita Federal. Eu fiz uma pesquisa e parece que tinha que entrar naquele coletor web, mas aí acessei lá e disse que não é mais por lá, por processo digital. Mas gostaria que, se alguém puder me ajudar aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que trocar a titularidade. Ok. Alguém pode colaborar com a Rose? É referente à alteração no imóvel rural. Quem poderia? É uma pergunta um pouquinho, vamos dizer assim, sui generis, vamos dizer assim, porque nós aqui da área urbana já fica complicado, viu, Rose? Mas vamos lá. Diniz, pois não, pode falar. Rose, é o seguinte, eu tive um caso recente na família que precisou realmente fazer isso. Existe dentro do site da Receita Federal, onde você baixa o formulário, onde você vai especificar ou caracterizar esse imóvel rural e por lá você dá a entrada. Com base nesse processo, nesse formulário, você poderá assinar isso de forma digital e, com base nisso, você faz um e-processo lá dentro do ambiente virtual, porque é só assim que você vai conseguir mudar essa titularidade. Eu vou verificar aqui se eu acho o link dessa questão, porque no nosso caso nós tivemos uma pessoa que vendeu um imóvel rural pelo ITR e não foi feita uma troca da titularidade. Então, nós não sabíamos quem era a pessoa, e só através desse formulário. Então, eu vou ver se eu acho aqui e já disponho o link para vocês, tá bom? Ok, Diniz, muito obrigado. Claudinei, um tempo atrás você chegou a mexer alguma coisa sobre isso, com relação ao imóvel rural? Não? Faz tempo, eu comecei até com a Rose sobre isso já. A última vez que eu fiz foi em 2018, e eu sei que teve, nós tivemos mudanças em 2021, inclusive com atualização aí, uma nova obrigação. Então, foi pela hora, eu não acompanhei porque eu não tinha nenhum cliente, né? E, para ter uma ideia, aí o manual de instrução disso tudo é de 550 páginas, tem muita matéria para ler a respeito dessas mudanças. O Claudinei me sugeriu ler. Então, eu falei, eu não vou ficar perdendo muito tempo porque eu não tenho ninguém, não, mas só para saber que houve mudança, tem um outro cadastro, né, que tem que ser feito agora. E é importante ter a última declaração entregue, né, porque aí pelo menos você tem um ponto de partida para saber. Senão, você vai ter que levantar a documentação e ter que montar toda aquela separação de metragem, área útil, área construída, área produtiva. Então, é bem trabalhoso, tá? No ITR, né? O que mais? No ITR, ou a declaração do ITR, ela consegue essas informações, né? Pode ser. Ok. O Marcelo, pois não, quer colaborar? Não, só vou apontar. Diniz, então, eu vou querer esse formulário porque tem um caso parecido. Ocorreu a venda do imóvel rural, né, da propriedade, e a pessoa que comprou não fez alteração do cadastro e todo ano está gerando ITR no nome do vendedor, né? E está causando um problema enorme isso aí. Sobeira. Marcelo, está cortando muito, viu? Eu vou arrumar aqui a internet. Marcelo, depois você dá uma olhadinha porque cortou muito toda a explicação que você estava fazendo, viu, Marcelo? Pois não, Zé Roberto, quer falar para ajudar? Pois não? Então, o ano passado eu fiz um trabalho para um amigo e eu nem lembrava mais porque a gente faz tanta coisa todos os dias que algo que nós fizemos no ano passado a gente já esqueceu, né? Isso só acontece comigo ou não? E o que acontece? Eu recuperei aqui o link, eu coloquei para vocês aqui no chat. Aí foi a Rose que perguntou, né? Rose, boa noite. E aí tem todo o manual, né? O passo a passo para você alterar o cadastro, né? E aí, depois que alterar o cadastro, né? Que o número pertence àquele CPF, aí você faz o ITR. Próximo ano agora, ITR. Setembro, né? O mês. É setembro. Agosto e setembro. Ok. Ok, então. Rose, então, infelizmente, não temos muito material. Material tem bastante, mas nós, vamos dizer, tecnicamente não temos conhecimento nessa parte de imóvel rural. Então, você pode fazer o seguinte, eu tenho uns contadores lá de Minas Gerais, lá, dos interiorzão lá. De repente, eu vou passar o meu telefone para você, aí você me dá uma ligada, eu vou ver se eu consigo contato com eles lá, para ver se, porque eles mexem muito com isso, de repente, eles vão poder te ajudar nisso. Tá bom? Tá bom, agradeço, pessoal, por me ajudar aí. Tá, João, então, Rose. Depois a gente se fala, tá bom? Tá bom. Denis, temos mais... Ah, só antes de dar continuidade às perguntas, semana passada ficou uma pergunta do senhor Elcio Valente. O senhor Elcio está aí? Estou, sim. Diga, Denis. Oi? Eu não falei, não, foi o Elcio. Ah, tá. Viu, senhor Elcio? Denis, eu vou encaixar o do Elcio, que ficou na semana passada, tá bom? Aí depois a gente continua com as perguntas, ok? O Elcio, você gostaria de fazer a pergunta que ficou pendente semana passada? Não, é sobre o MEI. Pois não, pode fazer a sua pergunta, nós estamos aqui para isso. Nós temos um caso aqui no escritório em que o MEI, ele quer mudar para... Ele estourou o faturamento, então a gente precisa desenquadrá-lo, né? Aliás, não estourou o faturamento, desculpa. A gente precisa desenquadrá-lo por opção. E aí, se eu desenquadrar agora, eu só vou poder... Ele só vai sair do MEI o ano que vem, não é? Então, nós estamos na dúvida. Porque a gente precisa transformar esse MEI num empresário individual. Então, eu não sei se alguém podia ajudar. Basicamente, seria isso. É que o funcionário que teve o problema aqui, ele passou naquele... Oi, pessoal, travou um pouquinho, né? Deu para entender, não? Entendemos sim, doutor Elcio. Vamos lá. Primeiro questionamento, ele pretende em algum momento retornar como microempreendedor individual? Não. Não? Então, o que eu faria, né? Porque, como você mesmo mencionou, por opção agora, se não tiver nenhum impedimento, somente em janeiro de 2023. Então, eu faria uma alteração... Quando ele for fazer a alteração na junta comercial, alteraria um objeto impeditivo do MEI. Fazer a transformação para a sociedade unipessoal limitada, colocaria uma atividade impeditiva. No mês seguinte, ele já sairia do MEI e continua no Simpsons como sociedade unipessoal limitada. Ok? Sociedade unipessoal limitada. Unipessoal limitada, isso. Exatamente. Beleza? Entendi, entendi. Porque o que mais tem, o que mais tem, vê o ramo de atividade dele, que em todos os ramos de atividade tem um impeditivo do MEI. E aí você coloca uma daquelas atividades que é impeditivo no ramo, no segmento dele, e já faz o desenquadramento por atividade impeditiva. No mês seguinte, ele já é desenquadrado. Porque, como você mesmo mencionou, ele teria que ter feito isso até 31 de janeiro para retroagir, né? Como eu não fiz, se você fizer essa alteração agora em fevereiro, 1º de março ele já é desenquadrado. O que é mais rápido? Eu encerrar o MEI e abrir uma outra empresa ou fazer essa transformação? Olha, o encerramento e abrir uma nova, aí vai depender de muitos mecanismos. Se você tem um relacionamento no banco, se tem relacionamento com fornecedores, é difícil da gente estar colocando isso. Claro que, para encerrar o MEI, é muito mais fácil e abrir uma nova, porque você vai ter um procedimento da transformação lá na junta comercial, que, às vezes, é muito complicado. E, principalmente, porque, dependendo da atividade, tem a questão do Nile, que não está na junta ainda, né? Então, mas aí, Elson, tem outras situações que envolvem o cancelamento. Relacionamento com o cliente, conta bancária, tempo de existência do CNPJ. Então, tem vários fatores que vale a pena analisar, e aí somente você para saber. Entendeu? Mas, quem é mais rápido, é mais rápido, mais fácil e mais prático, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Muito obrigado. Ok. Agradeço, João Antônio, a sua colaboração. Eu queria só dar uma palavrinha com o doutor Alberto. Doutor Alberto, com relação a essa questão da alteração do que o Elson está dizendo, do MEI para empresário individual, tem alguma coisa que você pode destacar aí para ele? É, assim, eu diria que todos me escutam, né? É, a gente tem que ver direitinho qual é o porquê, os motivos do desenquadramento, e ele tem que fazer a opção mais condizente com a realidade dele, né? Porque talvez isso aí pode ser cobrado lá na frente, eu não sei. A não ser que as pessoas que têm mais experiência aí vejam, por exemplo, o João Tunes dê uma dica, eu não sei se, porque o João Tunes é, né, e muitos de vocês têm um escritório de contabilidade e mexem com isso aí quase que semanalmente. Às vezes você tem uma certa experiência, mas tem algumas situações, como o João disse, que ou vai retroagir a janeiro, ou só a janeiro do ano de 2023, ou ainda não retroagir, né? Retroagir a janeiro, ou a data é feita vai para janeiro de 2023, ou para o mês subsequente. Aí ele vai depender da situação, da circunstância lá. Mas se ele tiver alguma dúvida, ele pode dar uma olhada no artigo 115 da resolução, salvo engano, é 148 de 2018 do CGSN, né? Do Comitê Gestor do Simples Nacional, o artigo 115. Lá tem as opções, né? E lá diz se retroage, se a data é feita vai para frente. Porque se a data é feita for para frente, não vai adiantar fazer nenhum tipo de procedimento de algum ato societário na junta comercial que ela não vai aceitar, não é isso, João? E aí ele vai ter que fazer esse... Assinar esse desenquadramento na junta, esse pedido de desenquadramento na junta, né? Que ele vai só informar a junta. Somente na data é feita, que é o quê? Ou é o mês que vem, ou a partir do mês que vem, ou a partir do mês subsequente, ou só em janeiro de 2023. Mas tem situações, como o João falou, que retroagem. Retroagem ao início do ano, né? É a primeira de janeiro. E aí ele já pode, com isso, ele já pode imediatamente fazer... Aconselho que imprima, logo que faça o desenquadramento, imprima os documentos lá, tá? Imprima, pra você depois levar, anexar no requerimento que vai ser enviado pra junta comercial, no capa marrom, depois de arquivado, né, seu Elcio? Aí você vai poder fazer... Ou deixar como empresário individual, ou, como o João falou, transformar em sociedade limitada ou em pessoal, né? Ou e quem sabe, mais se... Ah, e quem sabe? Mas é isso. É tranquilo isso aí. Então, no... Responde pelos bens particulares, né? Oi? O empresário individual responde pelos bens particulares. Isso, aí você segue... É, o único problema que você fica... Limitar é individual, a responsabilidade é pessoal e ilimitada, né, do empresário. E não é bom, né? Se ele tem muitos negócios, não é bom. Se ele tem conta no banco, não é bom. Porque depois não vai adiantar nada, né? Ele vai ser executado, né, como pessoa física mesmo. E aí, aquele quadro do Picasso na sala pode ser apenhorado, né? Ok. Perfeito, entendi. Deu para entender. Muito obrigado, doutor Alberto. Nada. O Elson, está satisfeito com a resposta, Elson? Com certeza. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Elson, pela pergunta. Pessoal, eu queria só fazer um destaque aqui. Eu convidei uma especialista de SST, de segurança, saúde, medicina e trabalho, que é a Liliane, tá? Liliane, só dá seu boa noite aí, só para passar para o pessoal quem é você, porque se alguém tiver dúvida com SST, nós temos uma especialista hoje aqui. Está no mudo, Liliane. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo comparecimento aí com a gente aqui, por nos prestigiar, tá bom, Liliane? Eu que agradeço o convite a você, ao João. E boa noite a todos da mesa e do pessoal do YouTube. Obrigado. Viu, Terezinha, aquela dúvida que você tinha do SST, hoje você pode, você entendeu, fazer todas. Denis, vamos lá para a próxima pergunta, então, por favor. O Diniz também, viu, Márcio? O Diniz também, sim. Vamos sim, presidente. A próxima questão da noite é a questão da Terezinha Coide. Dúvidas sobre autônomo? A palavra é sua, Alves Terezinha. Então, boa noite a todos. O que é que acontece? A pessoa, ela é uma psicóloga, ela presta serviço com psicóloga, com pessoa, então, ela recebe para pessoa física, então, ela é uma prestadora de serviço para pessoa física. Nessa situação, ela não tem inscrição na prefeitura, ela não tem inscrição em lugar nenhum. Então, isso é uma situação. E como instrutora, que não tem nada a ver com a parte de psicologia, ela tem um cadastro junto à prefeitura de município de São Paulo, que a escola exigiu que ela fizesse esse cadastro no município de São Paulo. Ela teve, inclusive, teve que arrumar o endereço lá, porque ela não tinha esse endereço, mas, enfim, essa é a prática da escola lá, ela fez. Então, ela tem um cadastro de autônoma junto à prefeitura municipal de São Paulo e dá aula também, como, dá aula não, ela dá, atende, né, clinicamente como psicóloga. Aí, agora, eu pergunto, como é que eu faço, porque ela quer, ela quer recolher, somando os valores que ela ganha, ela quer recolher o carneleão, fazer aquele web lá que a gente faz, para que no imposto de renda da pessoa física dela, ela tenha, assim, um valor tudo certinho, que é o que a gente tem que fazer mesmo, né. Então, aí eu fiquei pensando, ela, enquanto ela é autônoma, a empresa recolhe dela lá os 11%, né, então, ela tem recolhido isso daí, junto ao INSS, tem descontado esse valor dela. E, enquanto ela faz por conta, ela não está recolhendo, mas ela quer recolher. Aí, como é que faz? Porque, agora, por outro lado, enquanto autônoma, ela também, lá, tem meses que ela não chega ao teto do salário mínimo. Então, tem seis meses lá que eu vi que ela tem valores recolhidos menos salário mínimo, por conta do valor que ficou menos. Ela teria que fazer um recolhimento complementar, né. Aí, eu me confundi, eu falei, nossa, não sei, como é que fica? Porque, para valer, não dá para juntar as rendas, né. Pelo meu entendimento, acredito que não dê para juntar para fazer uma coisa só, né, porque um, ela trabalha para pessoa jurídica e o outro, ela trabalha para pessoa física. Então, eu estou confusa, gente, não sei o que fazer. Eu precisava da ajuda de vocês aí. Não sei se vocês entenderam. Ok, é o que eu ia perguntar para o pessoal. Pessoal, vocês entenderam a dúvida da Terezinha? Entendi. Só vou fazer uma pergunta para você, Terezinha. Ela tem o registro de psicóloga, né? Ela deve ter. Não perguntei, mas se ela faz clínica, né. Se ela não tiver, vou falar para ela que ela tem que ter, né. Oi? A gente, porque para responder, a gente precisaria saber exatamente sobre isso, porque é o seguinte... Ah, mas vamos supor que ela tenha, porque é uma obrigatoriedade até, né. Tá, então, o que eu faria? Eu alteraria o cadastro dela de autônomo e inseria também essa atividade. Porque se ela é autônoma, não importa as atividades que ela vai fazer. Agora, precisa inserir essa atividade, até porque para ela emitir nota como psicóloga, ela tem que ter essa atividade de cadastrado na prefeitura como autônoma, né. E não existe você fazer dois carne e leão com autônomo, você só vai fazer um para todas as atividades que ela tiver. Sim. Entendeu? E aí, até porque quando você vai mencionar lá, e aí vai dizer lá que é de psicóloga, ela vai pedir o número do conselho, você tem que inserir isso. Entendeu? Então, não importa quantas atividades. Se ela emitiu nota lá, se ela faz serviço de eletricista, é uma coisa. Se ela faz de engenheiro, o cadastro é o mesmo, mas a nota é diferente. E ela tem que ter essas atividades cadastradas. Então, o que eu faria? É fazer uma alteração no CCM dela e incluir a atividade de psicologia. E aí você vai gerar um carne e leão único, com todas as atividades que ela desenvolve. Esse é o procedimento correto. E somando os dois, se não der, mas pelo menos você está declarando lá o valor que ela recebeu. Esse deveria ser o correto. O procedimento é esse. Se alguém conhece diferente aí, por favor, nos esclareça aí, porque essa aula eu faltei. Inclusive, eu também tinha dúvida se poderia, como ela está no município de São Paulo, cadastrada como atividade instrutora de treinamento, de coisas que não têm nada a ver com a psicologia, eu também não sabia se podia pôr as duas, mas está falando que deve poder. Então, como autônomo, ela pode ter um registro só. Pode. E tem mais um detalhe, Terezinha. Ela, como psicóloga, e ela tendo o cadastro como pessoa física, se ela tirar, tem um registro que chama... Como que é aquele... Ela tem um cadastro que ela faz, que inclusive ela pode prestar serviço para planos de saúde também, que vão pedir dela. Eu não lembro o nome. Lembra aí, Claudinei, o nome lá de saúde... O ANS, alguma coisa que tem... Não, o ANS, o ANS, o ANS. Obrigado, Marcelo. Ah, o ANS. Como psicóloga e pessoa física, ela pode tirar o ANS e ela pode até ampliar o leque de serviço, que ela pode prestar para... Pessoa jurídica, né? Para a pessoa jurídica, exatamente. E vão pedir o ANS dela, com certeza. E para planos de saúde também, entendeu? Então, cabe você orientá-la nesse sentido e, se faz necessário, o cadastro na prefeitura, ela ter esse código na atividade dela. Ô, João, mais uma coisa. Nesse endereço que ela está cadastrada como autônoma em São Paulo, é o endereço que ela tem de alguém que forneceu para ela por conta da obrigatoriedade dessa escola. Teria algum problema, como ela mora aqui em São Bernardo, teria algum problema dela fazer o cadastro como autônoma aqui em São Bernardo? Não, o ideal é que ela faça... Ou só pode ter um só? Não, não. Ela pode ter em São Bernardo também, não tem problema nenhum. Ah, pode, né? O recolhimento vai ser distinto e aí você vai colocar no carnê-leão, somando os dois, não importa. Ah, tá. E aí vai ter a nota de São Paulo e a nota de São Bernardo. Qual é o detalhe? No caso de psicologia, eu aconselho que você faça aonde ela atende especificamente as pessoas. Sim, é São Bernardo. E lá tem que estar apropriado para isso. Então, é isso que eu oriento você a fazer. Não, legal. Obrigado. Tem alguém mais que eu gostaria de comentar? Claudinei, pois não? Não, tá tudo correto aí, João. Isso mesmo. A questão, o problema é da previdência, tá? Esses recolhimentos a menor não vão ser computados depois. Então, ela deve... Então, já é uma... Aí já vai uma dica, né? Quando der inferior ao salário mínimo, recolhe o salário mínimo. Você pode estar por recolher, sim, para não perder o valor. A diferença, né? O cumprimento, né? Outra coisa que eu consegui falar, no fechamento, o carnê-leão, ele já está com algumas coisas. Ainda não saiu a opção de importação. Mas o imposto pago, também, antes, lá no outro carnê-leão, a gente lançava carnê-leão e já dava baixa no imposto. Agora, você tem que lançar duas vezes. Toma cuidado, porque no fechamento... Não sei se você já fechou algum, João, de 2021. No fechamento do livro caixa, se você não lançar o imposto pago, antes ele já aparecia como carnê-leão. E agora ele não aparece mais, tá? Então, tem que lançar, ele tem que lançar no carnê-leão e tem que lançar lá na fichinha de pagamentos efetuados, tá? É outra coisa que tem que tomar cuidado aí. É isso daí, a questão... Psicólogo, hoje o pessoal está mal forte, está trabalhando aí pela internet, né? Então, a pessoa física, normalmente, eu acabo usando o domicílio tributário dela, né? Se ela mora lá em São Bernardo, ela vai lá na prefeitura de São Bernardo, né? E faça lá a atualização aí, né? Isso tudo para não pagar aí os 5% de ISS. Ah, sim. E se ela, no caso também, se ela vai juntando... Como ela vai... Mesmo se ela trabalhar por São Paulo, poderia até alterar o cadastro de São Paulo, que se ela for fazer alguma coisa... Não, eu acho que a pessoa física, eu não vejo esse cuidado, esse zelo. O importante é, porque a pessoa física, ela pode ir na casa da pessoa, dar um atendimento. Agora, se ela tem um consultório, aí muda de figura, né? Então, aí tem que tomar cuidado, né? Mas se ela dá um atendimento esporádico, vem às vezes no lugar... Normalmente, o pessoal, às vezes, tem amigo que empresta a clínica. Então, aí eu não vejo muito problema, não, tá? Tá. E a diferença, eu sei que o complemento tem até que fazer com o código diferenciado para poder ser válido, né? Isso daí eu já pesquisei também. Eu agradeço aí a atenção de vocês, estou satisfeita com o que vocês possam, tá? Obrigada. Calma que tem o Marcelo Dionísio, depois eu fecho com o doutor Benedito, tá ok? Ah, beleza. Melhor? Melhor ainda. É só um complemento. João, precisa de D-Med nesse caso? Ah, é bem lembrado. Lembrado. Não, não. Pessoa física, não. De média, é só pessoa jurídica quando eu peço uma pessoa física. Ok. O mesmo serve para, no caso também da de móvel, tá? Pessoa física não faz de móvel também, não. Beleza. Ok, ok. Mesmo que a pessoa jurídica, mesmo que exista uma clínica, e aí o médico presta para a pessoa física também não tem de móvel. Quem empresta o serviço não vai ter essa responsabilidade, né? Tá. Ok. Legal. Obrigada. Só para encerrar, então, doutor Benedito, gostaria de comentar alguma coisa referente ao seu recolhimento da Previdência? Só sacramentando, Márcio, o que o Claudinei falou, para observar justamente, se ver que o valor vai ser menor que o salário mínimo, já recolhe sobre o salário mínimo, que é para não ter problema. Ok. A única coisa, Terezinha, é que eu faria um código só de autônomo, não faria um outro código de complemento, né? Como o Claudinei e o doutor Benedito estão falando. Você faz o valor do salário mínimo como autônomo, entendeu? Não, mas eu digo no sentido do complemento, porque a, vamos dizer, a escola já recolheu um tanto. É que ela já recolheu a menor. Ah, tá. Não, entendi. Já recolheu a menor. Então, para poder valer, é, no caso de, agora, como você está falando que pode juntar, então pode ser que daí, realmente, já vai passar do valor do salário mínimo, não vai ter problema. Valeu, obrigada, viu? Satisfeito, então, Terezinha, mais alguma dúvida? Não, por enquanto está tudo certo, obrigada. Ok. Denis, então, vamos para a próxima pergunta, por favor? Vamos, a próxima pergunta aí, inclusive a Terezinha, continua aí no ar aí, Terezinha, porque a próxima pergunta é sua, sobre ganho de capital e depois do presidente Márcio também sobre ganho de capital. Então, temos uma dobradinha aí. Vamos lá, presidente. Vamos lá, Terezinha, pode fazer a sua pergunta, por favor. Tá. No caso, assim, eu fiz um ganho de capital, o cara vendeu o terreno agora em dezembro, então, deu lá o imposto a pagar, só que ele vai receber em duas parcelas. Uma, ele recebeu à vista uma parcela em dezembro e outra ficou para janeiro. Aí, eu tenho dificuldade de entender como é que eu passo esse valor para 2022. Porque em 2021 deu valor, sei que ele teve que pagar até dia 31 de janeiro, o valor que deu. Agora, o outro é até fevereiro. Mas como é que eu vou passar esse valor? Eu sei que lá tudo dá o valorzinho direitinho lá no programa do Gcap, mas como é que eu passo isso daí depois para 2022? Eu tenho que fazer outro em 2022 agora. Eu tenho que fazer outro Gcap e colocar as informações? Como eu vou chegar no valor? Eu não entendi isso daí, eu não sei como fazer isso. Ok. Ok. Pessoal, vocês entenderam a dúvida da Terezinha? Entendi. Quem pode colaborar, por favor? Terezinha, então, o fato gerador, não importa quando vai receber, tá? Então, o fato gerador é a data do contrato e ele foi feito em... Dezembro. Foi em dezembro. Então, você usou o programa Gcap de 2021. Isso. Na hora que você vai preencher esse Gcap, para fazer o cálculo do imposto, ele vai entrar o valor total, né? Porque senão eu não consigo calcular, mas você tem que desmembrar esse valor do recebimento, tá? Certo. Então, você lá já vai desmembrar mês a mês os meses que você vai receber, tá? Mas aí eu só vou conseguir por o mês de dezembro. E o de janeiro do ano seguinte? Calma, 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 calma. Calma, uma televisinha, uma coisa por mês. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Na hora que você desmembra isso, a cada desmembramento, né? Não vou pegar você que tem um mês. Pode ser gente aí que tenha cinco, seis meses, né? Então, pode ter até 11 meses, tá? Então, a cada desmembramento, o programa perguntou para você, essa parcela é a última? Você responde não, né? Não. Com isso, quando você fechar e fizer a importação para 2021, você vai puxar só o valor que foi recebido em 2021, você vai baixar agora o programa de 2022, vai buscar a informação lá de 2021, vai ficar faltando só essa parcela para você apurar, gerar o DARF e, novamente, lá em abril do ano que vem, fazer a transferência de novo, fazer a importação para a declaração de 2022. Eu vou importar. Então, eu vou importar de 2021 para 2022. E aí, é que assim, eu lembro que eu fiz um ano passado, mas o valor não bateu, não deu certo o valor que era o valor total mesmo do imposto, não veio para cá, não deu certo. Bate, inclusive, como a gente tem que dar baixa no bem, em 2021, a gente tem que colocar lá no histórico que ele foi vendido e tem parcelas a receber, e eu abro um item, saldo, valor a receber referente à venda do bem do ano anterior, que é justamente para quando chegar no ano seguinte, você se recordar que você tem que ir buscar lá no ganho de capital daquele ano de novo essa informação, tá? Para não se perder e não perder a informação do meio do caminho. Se você responder as perguntas corretas, preencher os valores recebidos corretamente, o saldo que vai ficar lá a receber vai ser o saldo da última ou das outras parcelas que vão vir nos anos seguintes. Sim. Ele bate, sim, com certeza. Bate, tá. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Só uma perguntinha, Terezinha. Eu agradeço. Só uma perguntinha. Nesses pagamentos, tem juros? Não. São tudo valores fixos. Então, bate. Às vezes, não bate, porque você informa o valor original e aí tem correção. Quando você for informar, tem que ser o valor já corrigido, se tiver correção. Porque, senão, ele não vai bater o valor dos recebimentos, né? Como foram valores fixos. Foram valores fixos. Tudo bem, mas, de repente, o valor nominal do contrato é 1 e o valor... Aí, ele vai dizer que é corrigido tal, tal, e os valores recebidos são outros. Aí, dá divergência. Então, você tem que informar o valor já corrigido, que é o valor original lá, tá? E aí, como o Claudinei bem mencionou, você vai fazer o de 2021, vai colocar lá que não é o recebimento da última parcela. Sim. Grava, faz o backup, abre o de 2022 e pede para importar aquele backup. Ele já traz o bem. Você só vai digitar o nome do cara, o CPF e tal, e pede para importar o backup de 2021. Ele já traz automaticamente. É esse o procedimento. Foi até bom o João ter falado aí dos juros. Apesar que eu vou fazer para o grupo de terça-feira um trabalho, ainda até o final do mês, sobre ganho de capital. É importante você ter falado isso, João. Porque muita gente, às vezes, principalmente quando tem vários anos para receber, acabam depois ou dando desconto ou cobrando algum acréscimo. Não entra no ganho de capital isso. E aí, eu tive um caso, inclusive, que a pessoa ficou aí um tempão batendo a cabeça, depois me mandou um monte de coisa, e depois eu fui descobrir que foi isso, né? Porque aí, quando chegou, faltavam cinco parcelas. Aí, a pessoa antecipou as parcelas, o proprietário, o que ele fez? Como ele antecipou, ele deu um desconto. Dançou. Aí, o cara lançou esse desconto, não conseguia fechar nunca, né? Aí, me deu um trabalho, até eu descobri que foi isso. Não vai fechar, né? É, não fecha. E aí, ele tem que tributar integral. Juros que você receber em venda e apuração de bens, você tem que tributar depois no Carnelião como outros rendimentos, tá? Outros rendimentos. É que acontece muito disso, como ela falou que não fechou, por isso que eu, né? Geralmente, o que acontece é isso. A pessoa lança lá um valor aí, vai estar recebendo com alguma correção, algum resquício e tal, não vai bater. Ou a mesma coisa do desconto também, não adianta antecipar. Tem que lançar como se houvesse recebido, senão não vai bater mesmo. Ok. Beleza. Obrigada, gente. Estou satisfeitíssima. Entendi. Ok. Muito obrigada. Eu que agradeço. Dênis, vamos lá, próxima pergunta? Claro, a próxima pergunta é de um tal de março longo. Opa. Não é, senhor presidente? Vamos lá, pessoal. Eu também estou com a minha dúvida. Esse não pagou a mensalidade e não é associado. Não pode perguntar. Mas, pessoal, acho que a minha pergunta é até fácil. É ganho de capital também, mas é o seguinte. Foi vendido o imóvel ano passado, em dezembro. E foi acordado que o primeiro pagamento seria feito só agora, em fevereiro de 2022. O que acontece? Preenchi o ganho de capital, justamente considerando o que o Claudinei falou, o fato gerador, em dezembro. O que acontece? Agora, em fevereiro, rescindiram o contrato de compra e venda. Não vai ter mais pagamento da compra e venda desse imóvel. Voltou o que estava antes. Desconsidera esse ganho de capital e apago ele? Essa é a minha dúvida. Então, Marcio, o fato gerador... A gente fala do fato gerador, no caso dela, porque ela recebeu a primeira parcela. Não, não recebeu a primeira parcela. Então, pessoa física, a regra geral, o que é? Caixa. Então, o que você deveria ter feito lá em dezembro não era ter dado essa baixa. Poderia até colocar alguma observação, porque a pessoa não transferiu bem para ele naquele ano. Correto? Então, não há de ter sido feito esse ganho de capital lá, porque não houve entrada de recurso. A partir do primeiro entrar naquele sinal, se foi dado algum sinal, aí existe um fato gerador. Já tem um compromisso, uma responsabilidade. Eu costumo lançar de acordo com a entrada do recurso, justamente por causa desse motivo aí. Às vezes tem até aqueles R$ 5 mil que a pessoa dá, e aí se você for na lei, tem um monte de coisa a respeito desse sinal, se tem cláusulas de devolução ou não, se bobear, às vezes até sinal tem que tributar e depois cancelar a operação, e você não pode mais cancelar esse tributo. Então, eu tenho seguido a regra de ter... Entrou a parcela, você tem lá um contrato onde vai estar os prazos, e aí estaria bem claro que iria receber só no ano seguinte, não houve nenhuma entrada de recurso. Então, eu não vejo por que ter feito o ganho de capital lá no ano anterior, porque não houve ali, naquele momento, não houve nada de apuração de ganho, não houve a saída do imóvel que justificasse o... Não estava disponível aí os lucros, os ganhos daquele imóvel. Ok, é que o ganho de capital foi feito agora em dezembro, eu não declarei, ia fazer agora, então eu desconsidero esse ganho de capital. Esquece, eu acho que não esquece. Então tá ok. Pessoal, é só isso daí. Se você não esquecer, você vai prejudicar o seu cliente aí. Perfeito, ok. Vamos lá, então, Dente, estou satisfeito. Ok, estou satisfeito. Vamos lá, vamos lá. Está zelando muito, hein, presidente? Vamos lá. Vamos lá. O Diniz colocou uma informação aqui no chat, aqui a respeito da questão da Rose e Vila Rui, eu queria comentar alguma coisa, será, presidente? Pois não, Denis. Diniz, pode falar alguma coisa, Diniz. Então, a Rose está aí, não é? Oi, Rose, tudo bem? Acabei de colocar no chat aí todo o roteiro, né, de reativar, transferir, cadastro, titularidade. Tem o link aí. Inclusive, eu até tentei fazer aqui alguma coisa que você pode fazer pelo CART também. Tem várias situações aí que você pode fazer. inclusive, depois do e-processo, junto à Secretaria da Fazenda, também está disponível para que você possa regularizar isso daí pelos aplicativos móveis. É o app e-processo pelo Apple e Apple, ou Apple Store, e pelo Google Play também. Então, o negócio está bem avançado. Da pandemia, eles disponibilizaram bastantes situações para que você possa regularizar tudo isso sem papel, tá bom? Seguir o link. Inclusive, o Marcelo Dionísio também pode dar uma olhadinha aí. Se surgir dúvida, a gente retoma o assunto. Ok, ok. Ok, então, Rose, você pega no chat, você tem acesso ao chat, você coloca no seu computador e puxa lá, tá ok? Só lembrando, só lembrando. Isso aí foi com base na Instrução Normativa 2008, publicada no Diário Oficial, no dia 22 de fevereiro de 2021. Também, e com base nisso, a Instrução Normativa 2022. Vai encontrar também a informação. É isso mesmo, é a última legislação. Super atualizada essa. Ok, obrigado, então. A próxima, então, deles, vamos lá? Vamos lá, presidente. Vamos lá, presidente. A próxima questão é o nosso querido Antônio Barbosa, ex-presidente de Centro de Estudos aí. Faz a pergunta aí, presidente Barbosa. Vamos lá, Barbosa. A palavra é sua. Estão todos me ouvindo? Sim. Sim. Está ok. É o seguinte, o caso é empregada doméstica. que se ela trabalhar mais de três dias na semana, ela é empregada e teve que ter registro. Agora, se ela trabalhar somente dois dias, ela pode ser considerada como diarista. O caso é o seguinte, essa empregada doméstica está trabalhando dois dias e meio, ou seja, dois dias durante a semana, e meio-dia aos sábados. Eu entendo que, nesse caso, ela deve ser considerada como empregada doméstica registrada, e meio-dia-rista. Ok. Quem pode ajudar o Barbosa, por favor? Está bom, Barbosa. Para ser considerada empregada doméstica, ela se ela trabalhar mais do que dois dias. Não é se ela trabalhar três dias. Até dois dias, ela é... Uma hora já é. Agora, se ela trabalhar mais que dois dias, tem que fazer o registro. Não é três dias. A lei não diz isso. A lei diz que até dois dias é diarista. Mais um detalhe. Quando ela é diarista, você tem que efetuar o pagamento no dia, tá? Não adianta você fazer o pagamento no final do mês, não, que aí também ela cria vínculo. Então, a regra para diarista é, terminou o trabalho, faz o recibo e efetua o pagamento. Naquele dia. Aí ela pode trabalhar mais um dia na semana. Se passou do segundo dia, já não é mais considerado diarista. Mesmo que pague no dia. Não importa. Aí já descaracteriza. Foi isso que o doutor Benedito me ensinou. Só se ele, como ele é corintiano e gosta de enganar a Santista, pode ser, né? Pode ser via PIX. Daqui a pouco eu passo para o doutor Benedito. Claudinei, quer comentar alguma coisa? Não, é correto. A lei é dois dias. Então, trabalhou dois dias e um minuto, já é mais que dois dias. Ok. Marcelo, gostaria de falar alguma coisa também? Ah, não. O pagamento tem que ser em dinheiro ou pode ser via PIX? Qualquer forma. Diário. Diário, diário. Sendo diário, qualquer forma. Mas tem que ser diariamente, não mensalmente. Ok. O importante é você ter um comprovante que valide que ela recebeu e assinado por ela. Se não tiver o comprovante, aí tem que ser transferência bancária em nome dela, claro. Ok. O Diniz, pois não, pode falar? Uma dúvida. No caso, por exemplo, tem uma diarista que ela vem todo sábado. Sábado. São quatro sábados. E eu tenho que pagar ela todo sábado ou eu posso fazer um acordo com ela de pagar uma vez por mês? A lei diz que é todo sábado, Diniz. Todo sábado. Diário, diarista. Ô, Diniz, o PIX também entra no sábado, viu? Entra no domingo, à noite. Então, você está liberado por pagamento. Eu sei disso. É só por uma questão também. É que são pessoas, né? A gente não sabe. Tem colegas e tal. Mas, no futuro, isso pode reverter. Então, tem que tomar um cuidado com relação a isso. Eu vi uma história que a diarista fala não, eu não quero receber agora, tá? Só quero receber no final do mês. Eu orientava a pessoa, você... Se ela não quer receber, você faça um recibo, faz ela assinar e você guarda o dinheiro dela. Mas faz ela assinar o recibo porque recebeu tudo mesmo. Não deu outra, meu. Quando passou três anos, que, ah, não vou querer mais, pau, entrou na justiça. Bingo. E o empregador perdeu. Ok. Então, doutor Benedito, só para concluir, então, por favor. Só sacramentando tudo o que foi falado, presidente, é muito importante seguir isso que o João Antunes falou. Se é diarista, faça o pagamento, acabou de trabalhar, pague. Porque, no caso do Diniz, trabalhou quatro sábados, você deixa para pagar no final, pode-se entender que ela seja uma mensalista que está trabalhando quatro vezes por mês. pode acontecer de você fazer um contrato assim de um empregado? Sim, sem dúvida nenhuma. Dou um exemplo prático. Você tem, vamos dizer, um teatro, você vai contratar um caixa e só tem a peça uma vez por semana. Ele não é empregado? Empregado normal. Vai trabalhar quatro vezes por mês. E qual o problema? Pode ser registrado dessa forma? Sem dúvida nenhuma. Então, eu aconselho. Se a pessoa é diarista, acabou de trabalhar, faça o recebinho, peça para ela assinar e não pague no final do mês, que pode dar esse tipo de entendimento. Ok. Doutor, mas só ratificando. E no caso dos dois dias e meio lá do... É isso que eu ia perguntar. Não entendi. No caso, por exemplo, que o João Antunes está repetindo aqui, que é a dúvida do Barbosa. Trabalhou dois dias e meio. Passou os dois dias, é considerado, então, empregado? Como todos falaram, eu vou reforçar. A legislação fala até dois dias é diarista. Passou de dois dias, já é tido como empregado. E a tendência é cair isso. Há quem diga que um dia já é considerado empregado. Ok. Barbosa, então, compreendeu direitinho? Então, no caso... Entendi. Obrigado a todos. Ok, então. Denis, então, vamos para a próxima pergunta, por favor. Vamos sim, presidente. A próxima pergunta é o nosso querido amigo aí, o Melo. Ele está perguntando sobre simples faturamento. Melo, a palavra é sua. Boa noite, colega da sala, pessoal do YouTube. A situação é a seguinte. A empresa está fazendo uma operação de venda para entrega futura, baseada aqui no artigo 129. então foi emitida a nota de simples faturamento. Aí surgiu uma situação. Existe uma possibilidade em função do material. Ah, um detalhe. Essa venda para entrega futura, na verdade, é faturamento antecipado, que o produto ainda vai ser fabricado. Então, nesse meio de campo, pode ser que aconteça alguma avaliação no preço da composição desses materiais. E aí a pessoa da empresa que faz o faturamento me ligou e posicionou, porque numa consultoria posicionou caso haja uma divergência entre a nota de simples faturamento e a nota da efetiva circulação em nota complementar. Eu falei, puxa vida, eu desconheço, porque até onde eu pesquisei e vi aqui, até a resposta às consultas, pode acontecer. Você faz, emite uma nota de simples faturamento, por um motivo ou outro, houve um encarecimento de material aplicado e a nota efetiva ser acima. O fisco não está sendo lesado porque vai se tributar a circulação. Então, eu queria a confirmação do senhor do entendimento que nesse caso eu vejo assim, a nota de simples faturamento necessariamente ela não vai ser o valor igual à da efetiva remessa. Pode acontecer situações, lógico, que, que nem no caso está previsto no contrato feito, que pode ter oscilação em função de ns fatores que podem acontecer nesse tempo entre contratação e fabricação do produto. Ok? Por favor, um comentário de vocês. Ok. Obrigado pela pergunta, então, Melo. Vou passar, então, para o Diniz. Diniz, por favor, pode manifestar? Obrigado, aí. Obrigado pela pergunta, Melo. Ela é muito boa. No caso aí, o faturamento, nós tivemos um projeto aí, uma empresa também sobre iluminação, automação residencial e industrial, e então é feito um projeto, sabe-se exatamente quando que vai acontecer, os perfis, o que vai, lâmpada, meta, etc. quantidades de fio, etc., aquela coisa toda. É aprovado esse projeto inicial com base numa planta. E aí vai isso para fazer todo o processo industrial disso. Nesse exato momento em que você celebrou o contrato, vamos dar um valor aqui, 10 mil dinheiro, 10 dinheiro, qualquer coisa. Nesse valor, você já tem quais são os materiais com a minha sugestão. O valor que você vai fazer como faturamento inclua o IPI nesse valor, caso tenha o valor do IPI. Então, você tem 10%, então vai ser 11, qualquer coisa de dinheiro para a emissão da nota fiscal. Essa nota fiscal de 5 faturamento ou faturamento antecipado, elas são sinônimos. Ela não incide em nenhum imposto, nada. Ela é meramente financeira. Não precisa pagar PIS ou FIM, não precisa fazer imposto de renda, contribuição social nem nada. A partir do momento em que você recebeu essa mercadoria e que você vai fazer a transferência da titularidade do seu estoque, quando ele entrar no seu estoque, esse controle é separado, é por projeto. Tudo isso é daquele cliente. houve alteração de preço, já não é mais 10, é 20, tem mais agora mais 2%, ou mais 2 mil reais de PI. Faça a complementação da nota fiscal de 5 faturamento, entra o dinheiro, recebeu, transferiu, emita a nota fiscal com 10, com 20 mil nesse caso, e aí sim você destaca 18% mais 2 dos valores para bater exatamente com o que entrou na contabilidade em caixa, porque você recebeu um dinheiro e você deve contabilizar 11, mais 11 de entrada em dinheiro. A nota fiscal é aí que você vai fazer a separação do que é devido nesse sentido. é isso. Ok. A Mitsuko, então, por favor, pode dizer, pode falar? Diniz, me desculpa, tá? Mas eu achei sua explicação muito complicada. Bom, o simples faturamento... Vamos conversar. O simples faturamento, quando você emite a nota para cobrar, é essa nota, que contrariamente ao que o Diniz estava falando, em CID, PIS e COFINS, sim, porque é sobre a base de cálculo. Não adianta fazer esse dedinho, não. Em CID, sim, que eu trabalhei muito com esse negócio de faturamento antecipado. Agora, o ICMS... Pagou e devido a mente. O ICMS é que não, porque não houve, não há circulação de mercadoria, tá? Ok. O Marcelo, pois não, quer manifestar? Não, eu já participei de uma operação, mas faz uns três anos, e foi do mesmo modo que a Mitsuko apresentou aí, que a tributação do PIS e COFINS e o ICMS só na entrega da mercadoria. eu só vou resumir, eu só vou resumir, se me permite. Diniz, vamos ouvir o verso do pessoal depois... Calma, Diniz, calma, Diniz, porque depende muito, Diniz, no caso do Melo, a mercadoria não tem ainda para fazer, então a professora do Cine vai explicar como funciona isso. Vamos lá, professora, por favor. Então, peraí, antes, a do Cine é a nossa especialista também aqui do grupo aqui do ICMS, junto com a Ju, a Ju também é especialista, já já a Ju também vai falar. deixa eu fazer uma parte, Márcio, Márcio, posso complementar? Então, assim, veja só, pelo que eu entendi nas pesquisas, essa nota de simples faturamento que foi feita, digamos, 10 mil reais e aí acabou saindo quando da remessa o preço que estava definido era 12 mil. Então, eu fiquei com a impressão de que não cabe nota complementar. Essa nota da efetiva circulação vai ser 12 mil. e eu não fazia uma nota complementar. Esse foi o entendimento que eu fiquei, porque no regulamento ele faz essa menção, o valor da operação, se esse for maior, esse vai ser o valor. Então, necessariamente, ele não vai ser igual ao valor da nota de simples faturamento. Pelo menos foi esse o entendimento. Só como foi cotado na parte de PIS e por FINS, aí tem a parte da Federal, Imposto de Renda, Contribuição, que aí tem essa diferenciação entre algo que eu vou fabricar e algo que eu já tenho, que é a venda para entrega futura e faturamento. Daí tem uma outra conotação. Por favor, professora Ducinéia. Ducinéia. Pois não, professora Ducinéia? Boa noite. A venda para entrega futura, ela tem dois documentos distintos. Inclusive, a legislação, ela até dispensa a nota de simples faturamento caso não haja a cobrança de IPI nessa nota. Se não houver o IPI, você tem um simples adiantamento e depois, quando faz a remessa da mercadoria, você faz o faturamento. Isso é do ponto de vista de CMS-IPI. Em relação ao PIS e COFINS, em várias palestras que eu já assisti da Receita Federal, eles ponderam da seguinte forma. Se a mercadoria está no seu estoque, que é venda para entrega futura, o comprador não quer receber o material agora. Mas você já tem o material no seu estoque, você segrega o estoque e já considera o fato gerador para PIS e COFINS. Isso é entendimento da Receita Federal. Se o material ainda não existe no seu estoque, você ainda vai produzir. Não é fato gerador do PIS e COFINS e só vai ocorrer esse fato gerador quando a mercadoria efetivamente estiver pronta para ser entregue para o destinatário. Agora, eu nem vou entrar no mérito do PIS e COFINS, eu vou entrar no mérito do valor. Veja bem, a nota de simples faturamento, qual é a função dela? Cobrar. É com essa nota de simples faturamento é que vai ser gerada a nossa duplicata lá do nosso tempo, não é, João Antunes? A fatura, que esse é um instrumento de cobrança. A nota de remessa da mercadoria não é um instrumento de cobrança, é apenas o documento onde vai o ICMS, porque o IPI, se houver, ele tem que constar na primeira nota, na nota de simples faturamento. É isso que estabelece a legislação do IPI. Então, você tem aí um negócio meio complicado. O ICMS vai na segunda, o IPI vai na primeira. Agora, eu te pergunto, qual é o sentido de eu fazer uma remessa no valor de 12 mil, sendo que eu estou cobrando no simples faturamento só 10? Estou tendo prejuízo de 2. Então, no meu entendimento que é devida a nota de complemento sim, porque isso é uma função de caixa do fornecedor, porque senão ele está tendo prejuízo, porque cai entre nós. Se ele não quer cobrar esses 2 mil, sei lá, adicionais, por que aqui já não faz a remessa por 10, então? Porque o simples fatura, são duas situações muito distintas. A remessa é para a companhia, é para a mercadoria ser acompanhada por um documento fiscal e fato gerador de ICMS e o simples faturamento é para cobrança. Inclusive, uma coisa que nós temos que ter bem claro, o fato gerador do IPI é a saída também. Imagine uma situação como a gente vai ter agora, vai mudar a NCM no mês de abril. Você faz uma venda agora, um simples faturamento agora, a alíquota do IPI é 5%. E lá em abril, a alíquota do IPI passa a ser 15%. Você vai ter que fazer o recolhimento do IPI pela alíquota de 15%. então vai ser necessário uma nota fiscal complementar de IPI, porque esse IPI não foi considerado no momento que você emitiu a nota de simples faturamento. Eu já vi em algumas situações o pessoal quer fazer planejamento tributário, sabe que a alíquota do IPI vai alterar, então já faz o simples faturamento antes para entregar a mercadoria depois. Não rola, não funciona. O fato gerador é a saída da mercadoria. se você emitiu a nota fiscal de simples faturamento a maior, você vai cobrar só o devido com relação à cobrança e vai fazer um ajuste contábil. Inclusive, porque o fisco entende que se essa operação for desfeita, sequer requer nota fiscal de devolução. É só a cartinha para lá, a cartinha para cá. E se porventura houver um acréscimo de alguma forma, porque digamos como que aconteceu o ano passado, a alíquota do ICMS era 12, a partir do dia 15 de janeiro passou a ser 13,3. Então, na nota fiscal de remessa, você teve que fazer o destaque do ICMS maior. Então, você vai ter que incluir isso no seu preço. Ou o camarada vive de brisa, porque o que ele paga mais de imposto fica por isso mesmo. Essa é a minha opinião. Então, professora, deixa eu só fechar, só um minutinho, deixa eu só aproveitar esse gancho da professora Dulcinea. Então, nesse caso, esse cumprimento, professora, eu faço uma nota de venda, o CFOP de venda, ou qual o CFOP desse cumprimento, que é o centro de faturamento, ou é o do centro de faturamento? Esse que eu queria. Minha tese, toda nota fiscal complementar tem o mesmo CFOP da nota complementada, sempre. salvo se o camarada errou o CFOP da primeira nota. O exemplo que o cara pergunta, a nota tem substituição tributária, eu não destaquei. Eu quero bater no cara numa situação dessa, mas eu falo, bom, se tem substituição, tem o CFOP específico de substituição, que o ano que vem, se Deus quiser, acaba. Mas, sempre que você falar em uma nota complementar, imagina o ambiente do fisco. Tem um documento, vem um segundo documento para complementar mesmo o CFOP, sempre que possível. Tá, então, professor, desculpa meu alongado, só para fechar. Então, a primeira nota saiu, por exemplo, 5,922, né? Então, esse complemento também nesse mesmo CFOP, ok? Valeu, brigadão. Só um minutinho, Melo. Tanto que esse complemento é o valor que você está cobrando, né? Sim, sim, sim. O imposto está lá na nota de arremessa. Exatamente, perfeito. Mitsuko, você quer falar alguma coisa para complementar rapidinho, por favor? Está mudo. Som? Está sem som, Mitsuko. Enquanto ela não fala, eu canto. Esses seus cabelos brancos, bonito, esse olhar cansado. Não, qual é a razão? Qual é a razão desse complemento, Melo? Porque se for variação de preço, não se justifica. Se for correção de preço por inflação ou qualquer coisa, não se justifica. Aí, o que foi me passado é que, assim, eles não sabem ainda a certeza dos valores que vão compor esse produto, então, de cotação desses fornecedores. Então, essa variação seria em função do, como é que fala, do conteúdo que vai ter esse produto final. Então, existe uma diferença no conteúdo? Não, é que assim, se eu compro de um fornecedor A, eu tenho um preço. De repente, do fornecedor B, depende da situação, e até em consulta que eu vi pesquisando esse material, não é o meu caso, é um caso de empresa de grande porte, de aeronaves, que é por meio de câmbio, que dava variação de preço, mas tudo dentro desse campo, do faturamento antecipado, e a efetiva entrega, com a reação de preço em função do componente que seria importado, entendeu? No nosso caso, pode nem acontecer, mas como a gente já tem que estar sempre tudo, como é que fala, previsto o máximo possível, eu fui questionar, e falei, olha, se acontecer isso, como que vai acontecer? Então, essa foi a situação. Então, provavelmente, se acontecer, é em função do preço de alguma matéria-prima, que em vez de pegar do fornecedor A, pega do B, ou coisa desse tipo aí, erro de medição até, entendeu? Então, a dúvida foi nessa falta de precisão aí. Então, porque em todas as vezes que a gente trabalhou com faturamento antecipado, simples faturamento para poder receber, era exatamente para garantir o preço, para não haver variação de preço. Por isso que eu não estou conseguindo entender como é que é a medida. Agora, veja só, aproveitando, desculpa. Melo, um minutinho só, deixa a Ju falar e depois suplementa tudo, aí finaliza, tá bom? Pode falar, Ju, por favor? Esse tipo de situação, Melo, acontece muitas vezes nas empresas que vai fazer um contrato grande. Então, assim, esse simples faturamento está no contrato porque vai demandar um custo muito alto da empresa, investimento de quem vai produzir essa máquina, o que? Normalmente, isso acontece, por exemplo, quem vai construir, por exemplo, elevadores, por exemplo, tá? Mas a pessoa, para garantir a compra dos materiais, normalmente, o preço é, o valor é alto do contrato, né? Então, o pessoal faz isso para a questão do contrato. Eu não vejo, embora, assim, eu entendo o que o pessoal está falando, mas eu discordo que a gente tenha que fazer o complemento dessa nota, dessa primeira nota, porque, assim, isso aí é só para, muitas vezes, quando acontece um contrato, é só para a gente produzir uma coisa muito grande e aí vai demandar muito valor e a empresa quer que antecipe alguns valores, entendeu? Então, assim, eu não vejo necessidade de fazer complemento dessa nota, se bem que contabilmente, a gente falando de controle, isso é mais fácil, lógico que você vai fazer igual a do Cineia citou aí, ou seja, se vai fazer a nota complementar, faz no mesmo CFP, tá? Tanto é que essa nota fiscal aí que você fez ou faz normalmente, ela não é obrigatória, ela é opcional, não há nenhuma obrigatoriedade de fazer essa nota fiscal, entendeu? Então, assim, eu não vejo necessidade de fazer essa nota de complemento dessa, por exemplo, dessa nota fiscal que serviu de antecipação de faturamento, né? Na verdade, é para você garantir um caixa para produzir, para comprar, importar, sei lá o quê. Entendeu? Eu entendo assim, dessa forma, em relação ao artigo 129, porque existe realmente essa questão de você vender para entrega futura, porque você segura, por exemplo, a pessoa, acontece muito, por exemplo, órgãos públicos, né? Tem um valor lá de, para garantir, ou seja, a utilização daquele valor e faz a compra, a empresa já tem o material já, mas só que ele não quer que entregue ainda, mas já garantiu a compra, já tudo mais, é diferente. Esse simples faturamento, essa antecipação de faturamento, eu entendo, a minha posição em relação a esse tema seria isso. Ok, então. Pessoal, então, para terminar rapidinho, por gentileza, Mitsuko, rapidamente, seu comentário, então, e depois do Diniz, rapidamente. Não vai ficar muito comprido, porque, na realidade, quando se fala em projeto grande e tudo mais, o que se costuma fazer é faturamento por medição, que é diferente de faturamento antecipado, isto é, um faturamento, um simples faturamento. Por isso que fica confuso, quando fala, ah, mas eu comprei o material de um fornecedor e etc., aí o problema é de quem está fazendo, sabe? Então, é o tipo do contrato que eu não estou conseguindo enxergar como é que poderia ser. Só isso, é só para colocar mais areia no ventilador. Diniz, então, seu comentário rapidamente, por favor. Endosso tudo que a nossa querida Lucinéia foi majestosa em tudo que ela disse, por várias razões. Depende de cada contrato. Eu tive empresas que vendiam para o governo, que vendiam para empresas, que vendiam para as celebridades, Globo, etc., com projetos de automação da sua residência e valores vultosos. de 3 milhões a 15 milhões de reais, valores vultosos mesmo. Então, tem um projeto. Dentro do contrato, tem marcado lá se a OVAE aumentar de preço, inclusive por variação cambial, que vai ser material importado, será feito uma nota fiscal complementar no valor. Isso é negocial. A nota fiscal complementar não é necessária, mas ela se torna obrigatória pela entrada do dinheiro do registro na contabilidade. é por causa da contabilidade que eu tenho que emitir a nota fiscal. A Dulcinea colocou uma situação complementar, porque vai entrar dinheiro. Eu fiz 10 mil e emitia a nota fiscal de 10 mil ou 12 mil. Por isso que eu incluí o IPI na nota fiscal complementar, Nelo, justamente para não ter a figura de pagar o IPI. E tem mais uma outra coisa. A Dulcinea colocou uma situação e se esse contrato não vingar e você pagou o PIS e COFINS, você vai buscar esse dinheiro aonde? Porque ainda está em transição. Por isso, a contabilidade é linda e você tem que ter mecanismo para carimbar as transações. Não é através de um contrato que você vai medir. A nota fiscal, ela transita pelo RP e você, com base no CFOP, você dá a entrada, registra o dinheiro, e baixa a duplicada, como você falou. Ok, então. Valeu. Obrigado, pessoal. Ok, então, Melo. Valeu, brigadão. Tá, jóia, então. Pessoal, antes de dar continuidade nas perguntas, o doutor Alberto... Só um instantinho, Márcio. Só um instantinho. Esse procedimento que eu estou colocando aqui, ele foi... Eu contestei uma auditoria, não vou falar o nome, que é uma das duas horas aí, onde o auditor que auditava essa empresa pagou imposto de renda, contribuição, físico ou fins. Os diretores da empresa falaram, Diniz, eu tenho que pagar esse imposto? Eu falei, não. Ele falou assim, procure informação. Aí, eu me valei, eu me valei do Silvério e o Eduardo, que é da Reisenda Federal, tem um livro dele lá, ICMS, etc. e ele foi muito mais além, foi pelo Código do Processo Civil e o Código Civil atrelado à legislação do Imposto de Renda. Foi com base nisso, porque a dona que falou, os diretores da empresa falaram, eu só recebi o dinheiro, eu nem emiti a nota fiscal de venda, já estou pagando Imposto de Renda, Contribuição Social, físico ou físico, eu nem sei se isso vai ser devolvido. E eu já paguei. Foi com base nisso, eu fiz um laudo, inclusive tem um parecer normativo de 71 que fala sobre isso. Eu vou pegar essa informação e vou passar para vocês, para vocês terem uma ideia da dimensão que é isso. Diniz, muito obrigado pela sua colaboração. Antes de passar à próxima pergunta, eu vou passar para o doutor Alberto que vai fazer uma explanação rapidinha sobre SUP e CEPOM que teve uma reunião com a Prefeitura. Doutor Alberto, por gentileza, a palavra é sua. Olá, boa noite mais uma vez. Prometo ser bem rapidinho mesmo, pessoal. Tranquilo, uma coisa que eu vou só passar para alguns tópicos só para vocês ficarem sabendo que isso é importante. E quem não viu essa live, é importante assistir, que conversamos e chegamos à conclusão que é importante isso daí, que evita até as pessoas irem até a Prefeitura, mandar e-mails, ir pessoalmente para tentar resolver seus problemas. Então, isso é importante. E foi uma parceria entre o Cid Conte e o Sescon, e teve o Rafael, que ele é auditor lá da Prefeitura, auditor tributário, e ele que ele ia dar uma palestra a priori, mas aí ele começou a responder as perguntas que já existiam, que as pessoas fizeram. E vou passar por algumas delas aqui só para vocês queiram atualizar rapidinho, não vai ser nada se alguém tiver dúvida, aí é outra coisa, mas é rapidinho. Por exemplo, teve uma pergunta, o CEPOM deixou de ser obrigatório em todo o Brasil? Depende, né, pessoal? O STF decidiu lá no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral e aí disse que é inconstitucional. Mas como é recurso extraordinário, só vincula o judiciário, não vincula nem o legislativo e nem o executivo. Então, o executivo, os executivos, os municípios do todo o Brasil é que tem de fazer as suas próprias leis não extinguindo, mas deixando de ser obrigatório, ou pode até extinguir também o tal do CEPOM por meio de uma lei específica, né? E não é muito bom para eles. Por quê? Até o Rafael falou na palestra por que não é bom. Quem ganha? Falei para vocês aquela... Já falei para vocês aquela... De outras vezes que quem ganha realmente vai ser o advogado, né? Não é nem o... Nem o cliente, porque o cliente vai ter trabalho, vai ter que contratar advogado, e quem ganha o advogado é por quê? Porque sabe, é certeza que vai ganhar primeira instância, segunda instância, e ainda vai chegar... Se chegar no STF, vai ganhar, vencer também. Então, os honorários vão de 10% a 20%, vamos supor assim. Então, é isso. Então, vai depender do município, certo? Aí tem outra aqui. O CEPOM foi extinto? Não, ele não foi extinto. Ele só deixou de ser obrigatório, tá? Deixou de ser obrigatório. Ele não está extinto. Está lá. É facultativo. vai haver retenção nas situações em relação a como era o CEPOM? Não, não vai haver retenção nenhuma de ISS, tá? Mas o cadastro fica lá, né? Para quem quiser fazer o cadastro, é facultativo, não é obrigatório e não foi extinto, tá bom? E o recolhimento, os recolhimentos anteriores, pode ser restituído? Podem ser restituído? Administrativamente, aviso a vocês que não, vocês vão ter que buscar o judiciário. Vamos ver. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, foi bem rapidinho aqui, né? A SUP, correção a SUP, o Roberto. A NFTS, as pessoas ficaram, muitas pessoas perguntaram no chat, continua obrigatório? Continua obrigatório, porque ela não tem muito a ver com a situação do cadastro do CEPOM, tá bom? Então continua, a mesma coisa, tá bom? Vamos lá, a SUP, a SUP, pessoal, a expressão limitada no nome, a prefeitura vai continuar exigindo, nem que pese STE, STJ, já tem entendimento de que a expressão limitada no nome, ela não, ela não tira de uma sociedade a característica de uma sociedade simples, entendeu? É só a gente olhar para o artigo 966 do Código Civil que a gente vai entender bem isso daí, tá bom? Então, infelizmente, se for querer ser uma SUP, vai ter que ser uma sociedade simples pura, tá? Ah, pode ser sociedade simples, simples, sociedade simples, unipessoal? Não, não pode, porque a unipessoal não pode ser pura, só pode ser limitada, porque o que foi alterado foi o artigo 1052 do Código Civil, certo? Então, tem que ser sempre uma sociedade simples, pura, e no mínimo, dois sócios. Erel, pode? Não, Erel já não podia, também Erel também já não pode, porque não existe mais, certo? Vamos ver aqui. A declaração do SUP continua sendo obrigatória? Normal, normal, tranquilo. Ainda está permanecendo a exigência de estar a empresa registrada no cartório, não na junta. Para a prefeitura, sim, em que peça, se você também for para o judiciário, no STJ, está pacificado isso daí, de que a expressão limitada, ela não necessariamente, ela implica em ser uma sociedade empresária, que exerce uma atividade econômica organizada, isso aí está sacramentado lá no STJ, na primeira sessão, que é a sessão de direito público, então, se você for para o judiciário, você consegue vencer, mas se for na prefeitura, você não vai conseguir, então, é importante esse bate-bola aqui, porque vocês já vão saber poder orientar o seu cliente, você quer tentar? Você pode tentar, você pode ganhar no judiciário, as chances são de 90%, mas, o que hoje aceita-se? Aceita-se, beleza? Vamos ver, como é que fica também vocês, eu acho que seria interessante, eu vou até fazer um compartilhamento de tela, só de uma parte aqui, de um slide, de um slide 13, 14, porque é a questão do ISS, como vai ficar o pagamento, entendeu? Eu acho que é interessante, viu, Márcio? Sim, sim, doutor Roberto, vamos lá, que eu ainda tenho mais quatro perguntas. Vamos lá, rapidinho, rapidinho, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, enfim, vamos lá para o 13 aqui, logo 13. A pergunta foi essa aí, como que fica? Puxa vida, eu não manjo dessa parte aqui, mas, enfim, aqui, acho que dá para todo mundo ver, todo mundo consegue ver aí? Para ser rapidinho. Vamos ver. Tá, vamos lá, escritório de contabilidade com dois sócios, não muda, não vai mudar, o valor não vai mudar, porque até cinco sócios é o mesmo valor, a receita bruta presumida mensal ou profissional é 1.995,26, não muda. Então, qual vai ser a receita bruta até dois sócios, né? Vai ser essa receita bruta aqui, mensal, total, até 2021, é assim, e para dois sócios continua, né? Então, faz esse valor vezes dois, né? Que dá 3.998, 52, né? E o valor do ISS mensal, qual que é? É aquele valor, 3.988 vezes 5%, que dá 199, mas isso aí é o mensal, que como paga-se trimestral, multiplica por três, e o valor do ISS do SUP é esse aí, né? Até cinco sócios, no caso, o exemplo aqui foi de dois sócios, mas até cinco sócios é esse valor, não muda, né? E era esse valor, não mudava, só que agora ficou um pouquinho complicado. Veja, até cinco sócios, né? Vamos supor, tem 12 sócios, o exemplo é de 12 sócios. Poxa, receita bruta resumida mensal é de 11 a 20 sócios, é 10 mil? Você vai fazer, então, 10 vezes 12, vai dar 120 mil, receita bruta? Não, não é assim, pessoal. Vai ter que fatiar, tá? Aí você faz essa receita bruta resumida mensal até cinco sócios, né? Faz o valor aqui, é de 1995, né? Multiplicando-se por cinco dá 9.776, depois o item B, receita bruta resumida mensal de seis a dez sócios. Qual que é o valor? É de cinco mil, porque essa é a progressividade lá dessa nova lei. Receita bruta resumida mensal de 11 a 12 sócios, e aí só vão ter dois sócios, né? Então é 10 mil, então por isso que aqui está 10 mil vezes dois e 5 mil vezes dois. Aí junta-se este valor, né? E a gente, nós vamos entender qual que é a receita bruta mensal total. 54. E aí faz os 54 mil vezes 5%, dá 2.748, certo? Mas isso é o mensal. O valor trimestral dá 2.748, 81 vezes 3, que aí vai dar o 8.246. Eu passei esse slide para o Claudinei, isso aí pode ser difundido, tá, Claudinei? Passar para todos os nossos colegas aí, tá? Sem problema, para as pessoas poderem entender realmente como que funciona isso daí. Então, você vê, olha só o valor do ISS trimestral para 12 sócios. 8.246. E quanto que era anteriormente? 3.591 para 12 sócios, né? Agora deixa eu tirar aqui. Quase que triplicou. Quase que triplicou. Rapaz, agora eu não sei tirar esse negócio aqui. Ah, stop. Pronto, isso, stop. Stop share. Eu acho que isso aqui é o que ficou mais, foi o fino, assim, da palestra, né? E outra coisa, por exemplo, contabilista, técnico em contabilidade. A prefeitura continua achando que são profissões diferenciadas e não devem estar na mesma super. Então, quem for dar a entrada já sabe que vai ser indeferido. mas você pode buscar o judiciário que eu também já vi várias, várias jurisprudências, né? Porque eu tenho visto bastante nesse sentido, várias jurisprudências no sentido de que contabilista e técnico em contabilidade, a profissão é a mesma. Cada um vai ter um exercício diferente ali dentro do escritório, mas não tem diferença. engenheiros, né? Então, médicos. Na verdade, a jurisprudência, os nossos tribunais têm entendido assim, né? Não tem profissões diferentes, né? São consideradas profissões, as mesmas profissões, mas a prefeitura continua, né? Então, gostaria de passar para vocês essa parte aí, que se vocês têm um conhecimento, né? Tendo em vista que, se vocês forem conversar com seus clientes, vocês vão dar essa informação para eles. ó, essa profissão, com essa aqui, a prefeitura entende que é diferenciada, tem códigos diferentes. Então, não pode ser SUP, vai dar problema, né? Mas fala, não, mas eu quero ir assim, tentar, porque o meu amigo ia assim, bom, então nós vamos. Aí você vai ter que buscar o judiciário depois. Tudo bem? Ele, tudo bem. Aí você, né, você tira essa responsabilidade, né, do escritório e do contabilista, né? E aí você pode dar sequência. Bom, eu acho que é isso aí o mais importante, né, Marcio? Se surgir dúvidas, a gente pode entrar em contato na consultoria ou aqui mesmo, tá bom? É isso aí. Ok, ok. Diniz, eu vi que você levantou a mão, mas eu vou passar para as perguntas, depois eu retorno para você, tá bom, Diniz? Ok? Tá bom? Vamos lá, Denis. Qual que é a próxima pergunta, por favor? Ó, a próxima pergunta aqui sobre parcelamento do Simples Nacional são duas questões. É o do Eugênio José Silva. Eugênio, pode falar. Senhor Eugênio, por favor, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Tá conseguindo me ouvir? Sim, alto e claro. Opa, maravilha, então. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos aí. Obrigado por esse tempo aí para a gente poder estar aprendendo aí um com o outro. Tem sido muito importante esses debates aí. E, assim, a minha dúvida está referente ter um cliente nosso que está desesperado pelo novo Simples aí. Todo dia eu entro lá. É como se fosse telecena. De hora em hora eu entro lá dentro do portal do Simples para ver se eles mudam. Eles falaram que o parcelamento agora vai ser tudo em um único lugar, né? Isso, tanto receita como PGFN ou, de repente, eu estou fazendo confusão aí. Se vocês puderem me dar uma ajuda, saber que pé que está isso daí, se vai realmente haver esse parcelamento, porque tem muito cliente que essa pandemia acabou ficando sem recurso, né? Para poder pagar funcionário e tudo e acabou atrasando o Simples. Não sei se vocês podem me ajudar, se, de repente, tem alguma coisa aí. Eu sei que precisa, alguma parte foi vetada e aí está aguardando a votação para poder colocar isso daí em prática, né? Não sei se vocês estão sabendo alguma coisa recente, tanto para a empresa do Simples como para as empresas presumidas que estão com imposto atrasado. Se tem algum refis aí para essas empresas. Ok. Então... Eugênio, só antes de começar, Márcio, só um minutinho, Márcio. Eugênio, vamos lá. Você está perguntando sobre o parcelamento que existe ou sobre o que vai vir ainda? Não. Sobre os que existem, eu entrei para consultar, eles permanecem intactos, né? Você entra para pedir o parcelamento, ele faz lá para você sem o... sem desconto de multijuro e sem aquele prazo estendido que o governo deu das primeiras parcelas sem oito e o restante você parcelar depois. Ele está no modo normal o parcelamento, né? 60 meses para o simples lá com o valor da dívida total dividido por 60 parcelas seria o máximo, né? E não tem desconto nenhum. Eu queria saber se já tem alguma coisa de novidade aí para esse caso do simples. Então, a sua pergunta é simples. Novidade, por enquanto, nenhuma. O que vai vir só Deus sabe, é isso que tem até hoje e não temos que... não tem outra informação para você passar para o cliente. O que eu diria para você fazer para o seu cliente entrar no simples é faça os que estão disponíveis se virar um outro como na legislação permite você cancela isso e faz um novo porque o prazo vai ser até o final de março e dependendo da situação você ficar aguardando o que vai vir meu, você esperar ganhar na ligação para comprar um carro é meio complicado é melhor você fazer um parcelado antes que você já anda nele e antes que você comece a dizer que está. Ok, então, João. Doutor, pode nos ajudar com alguma coisa que você tem conhecimento aí de como que está? É a mesma informação que o João tem e que todo mundo está nesse compasso de espera e a melhor interação é essa, é fazer quem está na fila que tem a possibilidade e aguardar mais um pouco, né? Ok. Posso falar? coisa ao Márcio. Pois não, Terezinha, pode falar. Ele está falando que ele falou que até março não entendi que ele falou que só pode fazer até março esse parcelamento de 60 parcelas eu não entendi porque o que eu entendo é que tem realmente esse parcelamento sem desconto de 60 parcelas mas ele tem prazo tem data para você fazer isso? Não, não, o João vai explicar calma lá, Terezinha. Pois não, João, pode falar. Terezinha, que é o seguinte os parcelamentos na verdade se ele fez a opção em janeiro o prazo para ele regularizar é até março correto? Vamos supor então não adianta ficar esperando o parcelamento do governo incentivado com desconto isso daquilo porque ele tem um prazo até 31 de março para regularizar os débitos e voltar para o simples nacional então o que a gente orienta faça os parcelamentos que existem e se sair um outro na frente você cancela porque sempre vai permitir agora porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã então é meio complicado você dar essa esperança para o cliente o que dizer para ele olha o que tem é isso se o parcelamento lá não permitir você fazer o cancelamento desse você vai ficar com esse e vai ficar no simples porque se você ficar aguardando e não sair um outro na frente você corre o risco de não entrar no simples então temos que trabalhar sempre com as possibilidades que a gente tem e não o que vai vir não, legal a Jô queria dizer alguma coisa pois não, Jô? só para esclarecer para o nosso colega Eugênio o seguinte no que diz respeito ao parcelamento com desconto atual a gente tem somente débitos inscritos em dívida ativa os débitos que não estão inscritos que esse que está falando que entra lá e está normal não tem desconto só as transações tributárias que tem aí são débitos inscritos que tem aí existe o desconto o tal do HELP que foi vetado integralmente o projeto pelo presidente vai retomar a questão da conversa mas como bem disse o João Antunes para o pessoal de contabilidade ficar aguardando o dia fatal que é dia 31 de março é complicado porque pode prejudicar a permanência da empresa ou seja aliás a reinclusão da empresa no Simples Nacional no ano de 2022 então o ideal é como o João Antônio citou então hoje que a gente tem esse tal de parcelamento tal do transação para débitos inscritos com desconto os demais continuam parcelamento normal o parcelamento ordinário de 60 meses sem desconto entendeu é isso ok Eugênio está satisfeito Eugênio Denis então vamos para a próxima pergunta por favor vamos sim a próxima questão nosso caro amigo parceirão Lúcio palavra é sua Lúcio pois não Lúcio pode fazer sua pergunta então boa noite a todos sempre um prazer em revê-los e na semana passada eu fiz uma pergunta talvez eu não tenha feito com clareza ou seja eu perguntei a questão de receita de equivalência patrimonial equivalência e pode ser também lucro distribuído se essas receitas compõem o limite para o lucro presumido ou seja os 78 milhões para ficar dentro do lucro presumido não é tributação tá ok é limite para o lucro presumido perfeito perfeito eu entendi bem a pergunta vamos lá quem pode ajudar João Antunes a pergunta foi clara e a resposta também na verdade não não foi João foi a pergunta foi clara sim vamos lá lucro presumido o limite é o faturamento o limite é faturamento se a empresa faturou no ano até 78 milhões ela continua no lucro presumido correto é isso que está na legislação quando você fala de equivalência patrimonial isso não é considerado como faturamento para efeitos não só de tributação para efeito de receita no ano equivalência patrimonial não é considerado como faturamento a sua pergunta foi feita claro e o que nós respondemos acho que a Jô também respondeu não sei quem foi que completou a minha resposta é exatamente isso equivalência patrimonial não é considerado receita é que tem o entendimento que ela soma com demais receitas e compõe o 78 eu não consigo achar base legal para isso viu Lúcio tem perguntas e respostas da Receita Federal que na verdade agora não me recordo qual que é se não me engano eu disponibilizei lá fui eu que disponibilizei Márcio eu que disponibilizei eu vou mandar para o Lúcio amanhã novamente manda João João por favor viu Lúcio lá tem uma solução de consulta se não me engano da COSIT que fala que o equivalência patrimonial ela é excluída da base de cálculo mas veja só da tributação sim calma vou te falar o que acontece quando você vai puxar a base para o efeito de 78 milhões ele fala faturamento inclusive outras receitas mas no final ele abre uma nota na qual ele fala as receitas que são excluídas e lá está a equivalência patrimonial é que eu não me lembro agora a pergunta e resposta qual que é legal então se tiver por favor João eu queria eu queria só saber do doutor Henry se eu e o João estamos falando errado aqui eu também tenho esse mesmo entendimento estou só procurando a base o João Antunes colocou a solução de consulta número 36 é 137 a súmula exatamente a súmula do CARF 137 é essa mesmo é 137 a súmula do CARF pode verificar lá que a equivalência está vendo ela não integram a apuração do IRPJ presumido e também a PGFN já foi acatado isso mas tenho também a pergunta e resposta que eu vou procurar lá ok mas aí estou entendendo que é apuração não é entendeu não é limite mas se não entra na apuração outras receitas não entram na apuração do lucro presumido entra por isso que ele é considerado a equivalência não entra então não é considerado lá como limite Lúcio é exatamente porque Lúcio você precisa dar uma lidia nessa pergunta de resposta que está lá muito bem claro o entendimento com relação a receita federal o entendimento é que é o seguinte se ele não está entrando para compor a base de cálculo do lucro presumido ele também não pode entrar na base para efeito de faturamento e exclusão do lucro presumido ok se tiver claro isso tudo bem então tá jóia obrigado nós vamos localizar aqui para você para você ficar mais seguro porque essa questão é tão importante que por poucos valores pode dar problema de obrigatoriedade ok obrigado ok Denis então vamos para a próxima pergunta por favor então presidente agora a gente tem uma trinca aqui a gente tem perguntas sobre SST começa com a Terezinha depois vem a Rose Vila Rua e depois eu tenho uma pergunta aqui do José Leonardo então ok vamos lá quem é a primeira? Terezinha Oi vamos lá Terezinha Liliane na verdade qual que é a minha é apenas uma uma colocação que eu tenho uma empresa que por exemplo ele tem dois funcionários até coloquei aí no no chat ele tem dois funcionários um mora em Santo André e trabalha na casa dele né e o outro mora no Rio de Janeiro também trabalha de casa desculpa e e o e a empresa também em Santo André então o que acontece eu fui falar para a pessoa daí já há algum tempo fui comentar a respeito disso daí então e ele fez fizemos até algumas cotações e valores aí e o valor está inaceitável o cara tira uma nota por mês de 25 30 mil reais por mês então tá ele com tanta despesa ele falou assim ele não tá acreditando que isso daí é realidade né mas eu falei assim o que que o pessoal tá fazendo pra até até é aceito tudo isso que a gente sabe que é realmente é uma necessidade nossa extremamente útil né e necessário para os trabalhadores mas o que que tá acontecendo é que o pessoal não tá pensando o pessoal o que eu quero dizer são as empresas né que trabalham com isso será que eles estão pensando nesse nesse nessa parcela das empresas que que não suportam mais ter mais nada pra pagar então tá meio caro pra eles então eu não sei o que fazer quem indicar ou ele também não sabe que procurar tudo é caro e é é um é um complicador então eu assim meu questionamento seria assim é esse ST tem que ser pra todos claro e o que fazer nessa situação de achar uma coisa alguém que seja mais coerente com a realidade dos pequenos porque não dá pra uma empresa pequena pagar o mesmo que uma empresa que tem sei lá 10 20 30 sei lá muito mais funcionários né e um faturamento bem maior claro é esse a minha é apenas um questionamento mesmo ok então muito obrigado pela sua pergunta Liliana então gostaria que você pudesse resumir o máximo possível porque tem mais outras duas direcionadas pra você tá bom ó Terezinha o que eu posso dizer que nós temos duas legislações envolvendo a segurança do trabalho a trabalhista e a previdência para questões da trabalhista você pode dar uma lida na NR1 e no item 1.8 tem um tratamento diferenciado pra essas empresas desde que ela tenha a autodeclaração em questão do ex-social saiu recentemente uma portaria a 1411 onde o empregador ele vai poder usar essa declaração de ausência de risco porém eu trago aqui informação que pode acontecer uma insegurança jurídica e quando eu trato da questão previdência social a IN77 ela fala no artigo 261 que pode ter alguma alteração de alguns documentos do LTCAT mas esse documento ele tem que ser conclusivo ou seja tem que ter assinatura do engenheiro ou médico do trabalho então sugiro você dar uma olhada nessa NR1 nessa nova portaria que saiu recente 1411 do dia 3 de fevereiro e tem aí umas diferenças para esse público que você está mencionando legal obrigado pela dica agora quanto aos valores é é é é preciso deixar bem claro que quando a gente fala de saúde segurança no trabalho ela é dividida em três partes parte de engenharia parte de medicina e parte de higiene ocupacional então a parte de higiene ocupacional ela é mais cara então vai depender muito do que tem no ambiente de trabalho quais são os agentes nocivos e o que eu tenho que me embasar em cima da legislação que é a NR15 que me dá os parâmetros então não adianta o empregador colocar uma informação onde a norma determina um outro tipo de parâmetro ele vai estar passivo a multa e a multa vai ser muito maior do que ele pegar e elaborar o LTC ou ele ter a documentação correta legal é importante também conscientizá-lo disso que não tem volta né e que realmente tem que ir atrás mas esses embasamentos que você me passou é bem importante para eu poder dar uma segurança para ele mais consciência conscientização para ele obrigada viu qualquer coisa eu posso depois disponibilizar o número do meu celular e eu pego essa documentação e encaminho para o seu privado tá bom ok pode ser pode passar no chat aí que a gente pega pode disponibilizar para mim também esse número do celular vamos lá então vamos lá próxima questão da noite aqui a Rose aqui tá tá falando aqui a dúvida que não quer calar Rose a palavra é sua vamos lá então Rose rapidamente que tem mais uma tá bom tá boa noite Liliane eu vejo muito nos grupos a dúvida que conforme você falou aí a última portaria que saiu não sei se portaria que tem pessoa que fala que não é portaria mas é por quê o que acontece quando você registra funcionário você faz o ASO mas na prática sabemos que ninguém faz o o PGR e o PCMSO né fica ali no ASO mas agora com o SST que o pessoal tá com dúvida eu registro o funcionário hoje faço o exame médico com essa nova informação aí de declaração de não obrigação pra né depende do risco aí eu tenho obrigação de mandar já porque as públicas as públicas lá não é de adoção inicial né e sim informações de risco e do 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 e da periculosidade do funcionário então pergunta você considera que é obrigatório ao registrar um funcionário agora além do ASO fazer os laudos passível de multa tá na legislação tá na legislação essa empresa ela já está passiva a multa o que nós precisamos entender é que o E-Social não está exigindo nenhuma novidade ou seja hoje a portaria 14 o governo deixou claro que o período de 2022 é um período para essas empresas se adaptarem ele já deixou a informação que não vai multar para a questão de Viu do E-Social mas não tem nenhuma injeção na legislação quanto as futuras sanções se chegar um auditor fiscal do trabalho no ambiente essa legislação ela está desde 1977 então assim as empresas realmente agora estão assustadas principalmente essa categoria que é a categoria dos pequenos e como eu disse a norma também está trazendo um diferenciamento só que precisa ser uma pessoa capacitada ou seja na norma em nenhum momento diz quem é o profissional que vai fazer essa declaração essa inexistência de risco é responsabilidade do empregador o empregador ele pode mesmo pegar e declarar só que se ocorrer um acidente no trabalho se oficializar uma doença ocupacional isso vai ter um impacto no fato dele isso vai gerar um nexo causal isso vai ter um transtorno muito grande para a questão da previdência social para as questões do PCMSO olha só para vocês verem como que o governo eu acho que ele está correndo muito com essa atualização e ele acha que ele está isentando ele não está isentando então se o empregador declarar que ele não tem ausência de risco físico, químico e biológico ele está dispensado da elaboração do PGR mas para ele ficar dispensado do PCMSO ele vai considerar risco físico, químico, biológico e o ergonômico e mesmo que tiver os dois dispensados para questões do nosso programa ele não está dispensado da elaboração do ASO ou seja o governo quer uma exigência de uma declaração ainda do médico colocando aptidão para uma documentação que não tem nem existência e mais um detalhe o próprio governo criou as fichas orientativas um exemplo para o ME são 39 fichas me apresentem uma que não tem riscos ambientais então até mesmo para nós profissionais da SST como que eu vou declarar uma ineficiência de risco se nas fichas do governo ele me coloca vários riscos está muito incoerente e eu acho que o governo poderia refletir dar um postergar de uma certa forma a informação mas nós precisamos mudar o paradigma do mercado não é para a questão de e-social e sim atendimento já da legislação trabalhista previdenciária ok ok só vamos então para o último então Rose ok então ok vamos para o último então Denis por favor vamos sim professora Liliane prazer falar contigo aqui é uma questão tudo bom é uma questão aqui do nosso do antigo presidente do CEDFC o José Leonardo ele pergunta aqui o que as empresas do Simples Nacional devem entregar referente a SST exames médicos periódicos o que seria qual seria a obrigatoriedade que as empresas do Simples Nacional devem entregar entregar ao SST né lembrando que não é uma questão de tributação aí no caso né é uma questão de se tem funcionário se não tem os sócios pro labor essas coisas né eu creio que é isso que ele está questionando aqui é se a empresa do Simples Nacional ele quer o pro labor e o pro labor não entra na SST porque até mesmo a categoria dele é diferenciada agora se for um pregado CLT a responsabilidade são as mesmas de uma empresa do primeiro grupo o que nós estamos falando da legislação previdenciária eu não estou falando de risco eu estou falando de agentes nocivos que já é decretado pelo órgão fiscalizador que tem direito a alíquotas da previdência do quem seja aposentadoria especial ou seja o óleo mineral muito deles são carcerígenos o óleo que utiliza lá na empresa do primeiro grupo é o mesmo óleo que às vezes está trabalhando na empresa do Simples então para a previdência social não tem nenhuma isenção quando se fala de agentes nocivos desde que esteja de acordo com o anexo 4 os riscos que estão os agentes estão vinculados lá no anexo 4 do decreto 3048 ok quais são as informações hoje hoje nós temos a CATE que é o evento padrão a questão do LTCAT para atender o evento 2240 se essa empresa não tiver risco eu até sugiro hoje para a clientela ao invés de ficar tendo custo com declaração da NR1 que a NR1 trata-se da legislação trabalhista o LTCAT também tem a mesma validade não adianta às vezes o empregador ter a declaração da NR1 e não ter o LTCAT ele pode ser multado da mesma forma então faça a documentação do LTCAT se não ocorrer não tiver risco nesse ambiente de trabalho esse próprio documento já é um documento comprovatório para subir informações com o E-Social Liliane posso falar uma coisinha ao Márcio rapidamente já exploramos o horário tá bom quando você fala esse negócio do LTCAT então a gente estou pensando que enquanto nós formos fazer o cadastro do funcionário ou da própria empresa que tem que a gente tem que informar lá o cadastro que grau que a empresa é então a gente já vai ter que ter isso em mãos antecipadamente para poder fazer esse cadastro é que o evento que a gente fala que é o agente dos nocivos que é o S2240 automaticamente vai alimentar a tabela 2 que é de competência da folha de pagamento que é o FAI da empresa então vai estar ligado com as atividades os riscos e é muito importante também a gente deixar claro que eu vejo muito aí nos grupos relacionar o grau de risco com a NR4 a NR4 ela tem duas finalidades dimensionamento de segurança do trabalho do SESMT e dissipa não é lá que nós vamos pegar a questão do grau de risco da empresa é lá no final e prevenciar o mesmo que vocês já apunham entendi ok então ok obrigada pessoal então devido o adiantar da hora agradeço a Liliane hoje nos prestigiando compartilhando todo o seu conhecimento com relação a SST travou Oi quem está falando ok então Liliane semana que vem eu convido você novamente para estar junto conosco aqui tá bom se você estiver disposta o convite será feito novamente tá bom pessoal então eu agradeço a todos de estarem aqui no nosso evento aqui no SED Estudos agradeço o pessoal da sala virtual o pessoal do YouTube tenham todos uma boa noite e não percam amanhã nós temos também o grupo de FRS das 7 às 9 da noite vou passar a palavra para o coordenador Claudinei e inclusive fazendo a despedida em nome do sindicato para todos pessoal então uma boa noite Claudinei a palavra é sua viu Márcio obrigado Márcio só um complemento aí Claudinei antes de você falar só para lembrar o pessoal aí que é o seguinte saiu a DCTF para entregar a declaração de inatividade e você sabe que antes até 2020 entregava-se também para as empresas inativas além da DCTF de inatividade a RAIS negativa só que agora não tem mais a RAIS então tem aí um evento da FDRINF que não é obrigatório mas do E-Social sim também para as empresas inativas então é muito bom o pessoal pesquisar para ver que tem essa obrigatoriedade agora e para isso claro tem que ter o certificado digital beleza valeu ok João Tunes obrigado então também saiu agora há pouco aí uma uma notícia aí do do portal gov que vai ser inicializado aí a partir de da semana que vem uma fiscalização nos empregadores domésticos tem 5 mil que serão notificados a prestar esclarecimentos então quem tem doméstico aí dá uma olhada aí como é que está por ação mês a mês quem não está pagando tá pede para se regularizar urgente já tem 3 lotes de 5 mil cada um e é 10 dias para se regularizar tá bom bom agradecendo aí o convite Márcio agradecer a Liliane aí que entrou na sala ela está sempre colaborando conosco aí né de vez em quando também ela entra no grupo de FRS apesar que não é muito a praia dela não a praia dela é mais aqui eu acho viu legal brigadão mesmo e pedir para o pessoal que puder responder aquele questionário eu agradeço está também nos nossos grupos aí no WhatsApp e amanhã vai estar conosco o professor Lorivaldo Lopes né vai falar um pouco de administração de consórcios né contabilidade para consórcios é um ramo aí que está crescendo então é mais uma opção de trabalho né para a gente se especializar então ele vai dar algumas dicas e também vai ser em duas partes e uma parte também ele vai dar algumas dicas aí para tratamento aí como alguns pontos importantes na hora da gente encerrar os balanços agora de 31 do 12 tá bom espero vê-los lá amanhã um bom descanso quem está a caminho aí um bom retorno fiquem todos com Deus muito obrigado por tudo forte abraço obrigado a todos até amanhã se Deus quiser pode encerrar aí por favor boa noite